Eu sou um vivente, né, integrado dentro dessa grande cadeia cósmica chamada natureza, as pessoas chamam como lhe convém, e dentro dessa integração toda, eu tento cada vez mais contribuir para que tudo isso dure por muito tempo, para estender os ciclos das melhores formas possíveis, sem interromper os demais, mas entre os viventes eu tenho algumas nominações, sou quilombola, sou Antônio Bispo de Santo, sou lavrador, tenho uma formação por mestres e mestres de ofício, e por conta de um processo histórico, o meu povo foram atacados por um outro povo, a nossa civilização foi atacada por um povo de uma outra civilização, que eu chamo de civilização euro-cristã monoteísta, a que nos atacou e a que reage contra-atacando a nossa civilização que eu chamo de afro-pindorâmica, pagã-politeísta. E aí, nesse processo todo, tudo que eu faço, eu digo o que estou fazendo a contracolonização. Sobre o movimento, o nosso movimento, o movimento de todos os viventes, nesse espaço onde nós estamos, eu digo que não existe coincidência, não há os encontros casuais, eu digo que sempre existe confluência. As nossas movimentações se direcionam rumo a outra, de acordo também com o nosso relacionamento, com o nosso sentimento. Enfim, aqui eu digo que está havendo uma grande confluência. E aí eu digo que está havendo uma confluência histórica de entes e viventes que se relacionam minimamente parecidos, que sonham, que sentem minimamente parecidos e que estão preocupados com outros viventes que querem interromper nossos sonhos, nossos sentimentos, nosso jeito. E isso nos confluiu para nos fortalecer e sair daqui muito melhor, preparados para enfrentar essas pessoas que querem interromper os nossos ciclos, o nosso encontro. E contribuir para que eles tenham o ciclo deles, os encontros deles e que eles se ocupem cada vez mais com o ciclo deles, com os encontros deles, para não ter tempo de nos perturbar. Legenda Adriana Zanotto